Salve, salve família Firmeza, esse vai ser um salve, salve diferente Hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês todos os salves Salve, rapaziada que curte o Argueira e Firmeza Que a gente esteve durante o nosso canal, durante a nossa trajetória Vitão, o nosso parceiro, ele não está mais entre nós Então hoje eu decidi que a gente precisa fazer uma retomada nesse canal Pegar de novo, fazer os vídeos, que era uma das coisas que a gente mais gostava de fazer A gente se animava muito e a gente era muito feliz fazendo Então é um bagulho que eu quero retomar pra esse ano É um dos meus objetivos, porque é um bagulho que a gente sempre gostou Então esse vídeo vai em homenagem ao nosso parceiro Ao meu amigo, que eu conheci mais da metade da minha vida E que hoje está me trazendo força pra continuar, certo? Então muito obrigado família por estar assistindo esse vídeo Eu agradeço muito vocês, a todos meus clientes, amigos e família Então vamos pra cima, que a gente é guerreiro e não pode parar, certo? Salve, salve rapaziada que curte o Argueira e Firmeza Salve, salve rapaziada que curte o Argueira e Firmeza Salve, salve rapaziada que curte o Argueira e Firmeza Faz uma cota um bom tempo, acho que faz mais ou menos um ano em que eu passo essa infra e essa infra vai ser diferente Durante esses um ano que provavelmente no nosso vídeo, ou pouco mais de um ano, aconteceu muitas coisas E nessas muitas coisas, uma delas é que o canal vai, eu vou continuar a partir de hoje Segui sozinho ele, vou fazer vídeos sozinho agora Por conta que o nosso parceiro de canal, o Tino, ele veio a falecer Já faz um bom tempo, vai fazer quase um ano, ele faleceu em março E então vai ser um vídeo diferente dessa vez Eu quero falar pra vocês que a gente tinha muitos sonhos, muitos planejamentos A gente tinha vídeos gravados que não foram editados A gente tinha muitas coisas que eu pretendo continuar E então tipo assim, vai ser um bagulho diferente Mas eu espero que seja uma nova página, uma nova fase da minha vida Onde a gente possa fazer acontecer tudo o que a gente sonhou Então eu espero que vocês apoiem, vai ser um vídeo diferente E eu quero tirar esse ar de tristeza e trazer um ar de felicidade totalmente novo Pode a gente tá fazendo um pouco de barulho, porque eu tô na loja A gente não fez um vídeo da loja, mas a gente abriu uma loja E a partir desse momento eu vou apresentar tudo novo pra vocês, certo? Então, hoje eu vou fazer uma review sobre esse lindo cara aqui Que é o Sultan Sakamoto Junto com uma review dupla que é o Host North, que dá no cabelo Certo? A gente vai tá fumando uva nele E a gente vai colocar alguns detalhes do guia, ensino ou host A gente vai por na edição, certo? Então, vamos lá, vamos fazer fumaça que o bagulho vai ser louco Bora! Bom, família, enquanto os carvão vão acendendo, eu vou explicar aqui mais ou menos Esse daqui, ó O Host North, que dá no cabelo Ele já tá montado, mas a cuba dele é branca Com uma parte marrom bem escura e tons de vermelho O que eu achei que ficou muito legal pra combinar com esse temple, certo? O temple, ele tem um prato de Acinox, que é bem diferente E ele tem uma pegada um pouco do Tritonfomanches Que é aquela separação de cinza e aquela telinha pra deixar cinza embaixo, certo? Ele tem uma central que ele tem duas formas de respiro Uma que é por cima e a outra que sai por baixo É só virar a central que ele muda esse esquema, certo? Ele tem um sistema de quatro bolinhas aqui dentro Se eu não me engano, é quatro ou três Ele é um narguide que pode tanto ter a tal sistema com o difusor quanto sem Eu prefiro usar assim porque dá um fluxo mais gostoso E eu prefiro assim, certo? A piteira deles também é algo muito chamativo Ele tem a... É que eu não sei se vai dar pra focar aí, família Mas ele tem uns candis e também a logo da SUV Que eu achei que ficou muito foda, sinceramente Na puxada, mesmo sem o difusor, é uma puxada leve Onde pode ser muito bom Ou pra quem não gosta de tão leve, um pouco diferente Mas se você colocar um nível um pouco acima de água Eu acho que já coloca efeitos que geral que vocês gostar É um narguide que eu achei muito bom Ele é um narguide médio Segundo o Gabriel Sakamoto, um médio compacto Que eu achei bem interessante Realmente ele é um médio, só que menorzinho Que aí a gente tem outras aqui na loja em comparação Que é o Tempton Up, que é um narguide médio Só que ele é bem maior E uma das coisas que eu acho muito boa nele é o transporte O transporte dele é muito fácil Porque ele cabe numa mochila perfeitamente Sem nenhum problema pra você levar pra um olê E levar pra, sei lá, cadê o seu namorado E mais Ele é um narguide muito prático de se usar A contrapiteira dele é com onion rings Onion rings E é tipo uma borrachinha de vedação muito boa Praticamente ela nem sai daqui Tanto que eu não tiro nem tiro Eu só passo água por aqui não Porque eu não consigo tirar E também a gente tem esse pegador Que é o Sultan vs SKMT Louro do Sacamante É um pegador inteiro em Aspenox E o que eu achei mais interessante É que você consegue colocar ele no seu prato E não perder de vista Porque muitas vezes a gente tá fumando A gente acaba esquecendo onde de aço A gente colocou o nosso pegador Mas é uma forma fácil e prática de usar ele É um narguide que eu achei muito bonito Desde o começo eu já me interessei muito por ele Então a gente fez a compra dele Então vamos experimentar A gente terminar de ver os carvões acenderem E logo mais a gente tá de volta Certo? Falou! Beleza, a família dos carvões já tá pronto O roche já tá aquecido devidamente Vamos pro primeiro push Bom, deixa eu primeiro explicar Quais são as peças que eu tô usando Eu tô usando uma rala Safe Screen Três peças de carvão TBC O roche É o Norte de Mukabou Alumino Cavaleira Essência é a Sense Rape Ice E o kit inteiro da Sultan Table Certo? Então vamos lá Bom, então vou primeiro começando pelo roche O roche é um roche raso Não é um padrão, por exemplo, do Predator Que é aquele roche mais fundo O antigo Os novos são mais rasos também Mas ele continua com essa pegada mais rasa Dando até pra fumar com dois carvões Um abafador Eu escolhi três peças Porque, sei lá Eu escolhi fumar sim Bom Pra um roche pequeno Ele vai durar em média A sua sessão de 40 a 1 hora Padrão E a furação dele Eu fiz padrão Três rodas de furo E eu fiz a essência até o pinho central É um roche diferente Que no final do vídeo Eu vou estar mostrando os detalhes de tudo Do narguilha Do setup Do roche e tudo mais Agora vamos pro narguilha Bom Esse narguilha aqui Primeiramente De estética A minha nota que eu dou de 0 a 10 Eu dou uns 9,5 pra ele Eu acho que se ele fosse um pouco maior Eu acho que ele ficaria mais bonito Mas é uma estética mais parecida Com a quadrão alemã E eu acho que bem da hora, mano Bem bonito Agora em questão do fluxo É um fluxo leve Mas você consegue sentir Não é aquele leve padrão Por exemplo Marajá Ou padrão Tito Amp Com difusor aberto É um padrão Mano Bem gostoso Pra falar a verdade Eu gosto De um fluxo mais moderado Nem tão leve Nem tão pesado E esse pra mim É um fluxo muito gostoso Uma parte boa dele também É o respiro O respiro é extremamente funcional Com uma pulgada Já sai tudo Mesmo de velho Por conta do vaso ser De menor tamanho Bom Consideração a piteira deles Vou aí na frente mostrar Aqui ó Vocês vão conseguir ver melhor É uma piteira Que tem os candis Tem a logo da sultan E mais candis Eu não lembro qual é o significado Disso aqui Mas eu lembro que tem o significado Se não me engano É sacamote Família Amor Alguma coisa assim Ele tem essa piteira No bocal desse formato Com uma pegada Com Aqui Uma pegada perfeita Para os dedos Certo? E aqui o dedão Fica Bem nessa parte aqui Então Eu acho que é isso Rapaziada Não tem muito mais o que dizer Na arguia que eu compraria de novo Achei muito foda Logo mais também Trarei mais reviews Porque tem muita coisa Que a gente já deixou passar Muita coisa A gente deveria ter feito review E agora Tem um material De conteúdo aí Muito grande Para eu poder fazer Para vocês Então Por favor Segue o Insta da loja Segue o Insta da loja Aqui a gente vende Essência, carbão, alumínio Roche A gente vende Feteira, prato, vaso E o que vocês precisarem Então se vocês quiserem Mandem No Instagram da loja A gente atende aqui Perto do shopping Anália Franco A gente está aqui Na rua Professor Juliane 467 Então espero que vocês Deem uma olhada E se vocês precisarem De qualquer coisa A novidades A gente tem que estar trazendo Certo? Então Até uma próxima Muito obrigado Eu estava com muita saudade De vocês De fazer o vídeo Em si E Esse vai ser um vídeo Muito especial Para mim Vai ser o primeiro vídeo Que eu vou estar fazendo Depois de uma retomada Enorme Na minha vida Então Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Fazer o canal crescer Então é isso Falou Família É nóis